pinguins pinguins tá bom para aí fala pessoal já pula aqui e sejam bem-vindos a mais um episódio de super b2 estou gravando seguida a é agora eles voltam nessa desgraçada agora vocês voltam porque eu droga eu acho que eu estou preso aqui o ok vocês seus pinguins sabe é um droga malditos eu fiz errado negócio para aí fazer assim agora ali ok aquilo não foi nada inteligente eu perdi um coração agora não sei quantos corações eu tenho eu consigo usar o bom aqui não sei quantos corações eu tenho agora cachorros latem efeito condenado lá fora caramba que tá acontecendo de qualquer forma sejam bem-vindos a mais episódios por momento 2 aquilo foi o momento e foi inofortuno inofortuno não pega eu não sei qual é a palavra nunca sei temos mais pinguins ou meu deus você tem uma cara muito engraçada e você ó nossa ok tudo bem eu posso aceitar isso tudo bem aquele inimigo foi muito estranho estão batendo lá fora não eu não vou atender e mais um eu consigo acertar daqui ó fogos é difícil que legal o que é isso isso é legal também bom a gente tem que estourar esses negócios esses fogos de artifício me me acertam ou o que e tem outra ali olha ok tá acho que é só por diversão mesmo vamos voltar ali tá não dá pra apertar tá enquanto eu tô caminhando o que é que você faz a sua casa que legal ok eu vou matar aquele daqui nem me importa a passar parede ok eu preciso daquilo eu vou matar logo apertei botou errado droga eu queria aquele lá de passar parede nossa eu ia virar ultimate chitamento de super bomberman 2 porque nossa sério ai 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 tá vamos lá o que que temos aqui ok aquilo que isso é invisível e você morre mesmo assim tudo bem aí eu não gosto disso eu não gosto nada disso porque tipo bomberman não sabem nadar tipo se você cair nessa água aqui você já era e e eu só preciso de um toquinho toma toma haha beleza eu consegui ah eu consegui ah legal eu vou matar ele por aqui mesmo ok cheatei master de novo nessa fase aqui cara eu tô chutando muito nesse jogo é muito fácil quando você pega assim tipo bons power ups logo no começo não não quero isso quero continuar com a bomba remota vamos pôr um aqui um aqui e uma pimba um aqui um aqui e uma pimba e vida sim esse bombermanzinho pequenininho que tá andando ali é uma vida extra e é ou que estava andando ali bom vamos lá 3 7 a chefão é a menina pretty bomber essa eu lembro o nome é pretty bomba pretty bomber vamos atacar na cabeça dela aqui se eu não me engano é os corações dela ela segue você haha eu vou te prender filha ou quase eu quase prendi o coração toma ah foi beleza peguei o coração daqui peguei né então tá vamo lá beleza mais um negocinho para ir rápido e vamos no chefão cara eu to passando por esse jogo muito rápido eu não esperava isso eu queria fazer um pouco mais devagar mas pelo jeito eu vou terminar isso aqui rapidinho olha só tá chefão quem é ai é o sol o sol assustador esse é o chefão assustador desse jogo o sol o sol do capeta eu não sei o que ele faz ele fica andando de lá pra cá não sei se ele atira alguma coisa em você eu só sei que eu não gosto da cara que ele faz quando você acerta ele ai ele solta ai ele solta piscadinhas ele solta piscadinhas olha só que coisa tá vamo passar aqui ele solta umas piscadinhas marotas ali olha só tá ali já tá ficando meio de uma cor estranha já foi cara é muito fácil sério acho que deixa eu dançar pelo seu cadáver também dançando no seu cadáver dançando no seu túmulo dançando no seu túmulo yeah eu não lembro como é que eu fiz a piada no primeiro vídeo ok temos só mais dois mundos caramba isso vai ser rápido quer saber acho que vou terminar esse jogo hoje e já vou deixar gravado pronto é o jeito mais fácil sério ai ai 4 a 1 essa fase ela é a do escuro é ai essa fase é difícil aqui sim o jogo fica difícil sério você tá vendo esses quadrados? então são inimigos tem inimigos escondidos nesses quadrados alguns deles são inimigos e eu já acertei a porta ali de alguma forma sem querer acho que eu vou estragar de lá pra cá que eu tô um pouco mais seguro sim tem inimigos aqui eu acho que desses daqui que eu tô na minha frente são inimigos escondidos eu odeio essa fase por causa desses inimigos escondidos olha lá já tem um ainda mais esses inimigos escondidos quando eles tomam um hit eles ficam doidões olha lá estão doidões ai e eu tomei um hit também sou uma anta eu sou uma anta ai é mais um inimigo escondido e esse é o come bombas e você voltou ai ele morre numa só beleza e caramba eu perdi meu coração que droga sem atenção nenhuma nessa hora tá tem mais um inimigo aqui porque a porta não abriu ainda isso quer dizer que tem mais alguém escondido aqui ele está aqui tá deixa eu ficar longe pra ver o que que vai sair dali você o que é você o que é isso um pastel ou o que isso é um pastel ou sei lá o que é isso ele fez um bloco ou o que esse bloco já tava aí acho que já tava aí sei lá vamo embora 4 e 2 bom 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 ok essas coisas não são inimigos elas ai elas não é morrem mas ela te mata se eu não me engano se ela atropelar você ela te mata Deixa eu fazer isso aqui Ah, não dá A cara aí embaixo? Ah, a cara aí embaixo Legal Tá Acho que vai ter inimigo ali E o maçã Maçã Vou pegar aquela maçã Maçã Yes Maçã Deve ter alguns inimigos escondidos aqui Olha lá Falei já Pronto Deve ter mais alguém aqui ainda Deixa eu estourar aqui E aqui E esse outro bloco aqui Pra ver se tem alguém Não tem ninguém Ótimo Vou pegar a plataforma E ir pra esse lado daqui Ok Foguinho Beleza Tem alguém aqui? E não Eles estão aqui então Tá Vamos tomar cuidado Cuidado sempre bom Ah lá vem Esse aí ainda Putz Esse que é o mais chato Ur Porque ele fica doidão Quando a gente acerta ele Tá Vem, vem Ali tá o outro Chega mais Morreu Tá Eu tenho que acertar Esse treco aqui Vixe Vixe Como é que eu vou fazer isso aqui Ok Puzzles Ah aqui sim Beleza Tá E tem mais Abri a porta não Então tem mais inimigo aqui ainda Tem mais alguém aqui Ou eu tenho que acertar os botões Pode ser isso Deixa eu ver Só os botões? Só os botões Então vambora E vai Beleza Vamos lá Ok O que nós temos aqui? Bem Com certeza vai ter inimigo ali Ou aqui Ou aqui Coração Ih Isso é bom Nossa Esse jogo tem mais coração Do que eu lembrava Tá Bomba Você foi Só isso Só isso Ah Eu não consigo atingir Ah Eu consigo atingir ali Legal Tem algum inimigo aqui? Ah Eu quero aquele coração Eu não vou apertar nenhuma bomba Até eu pegar aquele coração Sério Eu necessito daquilo Eu vou ter que atirar Minha Droga Perdi um coração Não Precisava atirar isso aqui O único jeito é com a bomba Então Ah Droga Tá E agora Eu preciso fazer isso aqui Que droga Eu perdi um coração Raios Tá Vai ter inimigos Com certeza Sempre tem inimigos Escondidos Nesses lugares Eu acho que vai até aqui Não Tá Então vai ser por aqui É óbvio Tem outro lugar Pra ser só Hora de falar Coisas óbvias Óbvias Exatamente Óbvias Você chegou Olá Ih Tem que colocar ali rapidinho Ok Foi Eu acho que tem mais um desse nessa fase Só achando Eu acho que tem mais um desse Cega Eu acho que ele tá ali Não Tá aqui Não Consigo ali Não ali Isso Nada Droga Eu perdi o coração Que tava aqui Ali Voltou Os inimigos Que legal Que legal Isso não é nada legal Sério Nada legal Matei ali Eu matei que tava aqui em cima A bomba voltou Oi tá viva linda Não tô enxergando Eu dei essa telinha Telinha que não sobe direito Então eu acho que Ah tá Matei Tem que matar ali agora Beleza Vem agora eles voltaram O que aconteceu naquela outra fase Que eles não voltaram Uh Que bom que a porta tinha aberto já Achei que ia voltar tudo de novo Aí beleza Vambora Mas é isso aí pessoal Eu acho que já tá falando por mais um episódio Eu vou continuar jogando isso aqui Sério Tô muito perto do final Acho que eu vou terminar isso aqui Então nos vemos no próximo episódio De Super Bomberman 2 Onde teremos Mais blocos Uau E é isso aí Obrigado por assistirem Valeu Um Tchau, tchau.